Um abraço pessoal do Uruguai, da Argentina Já vamos acompanhando aí o Esquilador do Campo Aberto Este colorado montado por Marconi Braga Representando a cabanha FTZ de Passo Fundo, Planalto Médio do Rio Grande do Sul Cavalo também realiza bons giros Vai atropelar agora Para a parada Realizou também uma boa parada Inicia mais Uma corrida Também parando com força No meu ponto de vista um pouquinho intenso na rede O cavalo colorado Mas realiza bons giros Vamos lá Para a última Última corrida E a parada agora bem feita Muito bem Aí o box de número 56 Esquilador do Campo Aberto Com Marconi Braga Encerrando sua apresentação É um cavalo que realiza bons movimentos O cavalo que fez bons giros Ele coloca bem os posteriores E pareceu um pouquinho Mais de tração na rédea Para que ele realize essas suas paradas Mas teve boa força Na entrada de seus posteriores Vamos agora para o recuo E tem filho de jurado Também Ginete Nos acompanhando lá em Bagé No Rio Grande do Sul Mário dos Santos Sunier Parabenizando também pela transmissão Um abraço Mário Mário dos Santos Mário dos Santos